Vamos ver agora com o pessoal da TNT como que repercutiu o sorteio dos grupos da Libertadores, o Palmeiras que caiu num grupo, na minha opinião, bem chatinho, mas vamos ver aí o que o pessoal tá comentando e a gente comenta em cima, beleza? Deixa eu até tirar aqui, se bem que o grupo H ali que eu estou cobrindo nem tem brasa, né? Nem tem brasa, então deixa assim, eles vão comentar aí grupo a grupo, já deixa seu comentário, seu like é muito importante, sua inscrição no canal e tem o nosso clube de membros, se você quiser participar, clica aí e veja todos os benefícios, semana passada já sorteamos a primeira camisa do Palmeiras, logo vamos sortear pra participar de live, ingresso, vamos criar um grupo no WhatsApp também pra gente, às vezes aí ali interagir com vocês também, vocês estarem cada vez mais próximos, beleza? Então, se interessar aí, clica aí em seja membro e você vê os benefícios e os valores que são bem acessíveis aí, beleza? Bora aí pro vídeo então. Vamos fazer aquela mesma brincadeirinha? Quem passa? Nos grupos? Vai. Todo mundo em cada grupo, tá bom produção. Grupo A. Douglas tá com fome. Obrigado produção. Quem passa Douglas então no grupo A? Eu fico com Fluminense e Serro. Flu e Serro, tá bom, pra você Vitor Sérgio. Flu e Colo a Colo. Flu e Colo a Colo, pra você amor Fih? Eu vou de Flu e Serro também, o técnico do Serro tá lá desde o sub-16 e tal. Acho que o Colo a Colo, eu me empolguei ano passado também, hum a Vitória. Me empolguei. Colo a Colo que tem o... Vidal. Não, a gente falou dessa parada do... Ah, o Vidal, o King Vidal. O símbolo do Colo a Colo está no mesmo índiozinho, só que invertido. Alguém espelhou no Photoshop o índio e botou no... Coquimbo. Não, no Crateus, lá do Ceará. Ah, não, mas o Coquimbo bonito também tem um... Não, mas o Coquimbo bonito, aí tu inverte o cara, bota um... É, ou seja, não tem nada a ver. Perfeito, brinca. Grupo B, São Paulo, Barcelona, Tadieres e Cobressal, Formiga. É, tem que dizer, o Barcelona também toda tem uma base de uma galera que já foi longe lá, né? O Darmandias ainda tá lá, que é argentino, joga muito, inclusive. Cara, é São Paulo e Barcelona olhando de agora, mas acho que o Tadieres pode se engraçar aí. Pra você, Douglas. Eu fico com o Formiga. São Paulo e... São Paulo e... Tadieres. Tadieres. Tadieres, pra você, o Vaz. Não, Formiga foi de Barcelona. Não, Barcelona. Ah, você foi de Barcelona? Não, mas eu fico com o Tadieres. Eu vou de São Paulo e Tadieres também. São Paulo e Tadieres. Tá, então São Paulo e Tadieres é o que você. O São Paulo, a gente já falou, ele já foi eliminado pelo Tadieres na pré. Na pré, em 19. Sim. Grupo C, o Vitor Sérgio. Grêmio Estudiantes, The Strongest e Watipato. Será que o Renatão vai ficar na bronca comigo ou não? Eu acho que o Estudiantes passa em primeiro e o Grêmio passa em segundo. Perfeito. Você, Formiga? É, se não mudar muita coisa, eu acho que o Grêmio pode se complicar. É, tu não me disse nada. Eu te perguntei quem são os dois classificados. Não perguntei se pode se complicar. Já viu, já levou pro coração, já ficou puta. Claramente. Eu acho que o Grêmio pode se complicar. Mexeu com o Renato Gaúcho. Sim, quem se classifica? Se ele pode se complicar, é não passar ele em primeiro. Ué, ele pode não passar. Não, mas aí não precisa. A gente arruma mais a confusão a hora dessa. Ué, eu tô perguntando, senhor. O que você acha? Eu não acho nada. Vocês têm um papo. É só pergunta, né? São papos aqui pra opinar. Pra ler pergunta a dia, cara. Exatamente. Eu fico com os caras. Grêmio e Estudiantes. Ou Estudiantes e Grêmio. Tá bom. Tem que escolher uma ordem. Estudiantes e Grêmio, então. Estudiantes e Grêmio. Vou ficar junto com eles pra não... Vamos afundar junto aqui. Tu é grupo, porra. É, vai ganhar, porra. Vai classificar depois, tudo certo. É isso, depois se vira. Estudiantes e Grêmio. Quem quer ser campeão no esporte. É, porra, não adianta. Grupo D, Douglas. Clás, LDU, Júnior, Universitário e Botafogo. Eu fico com LDU e Botafogo. LDU e Botafogo. Você, Vess. Eu acho que o Botafogo passa em primeiro e LDU em segundo. É, eu vou de Botafogo e LDU. Cara, virou a maré, velho. Virou a maré. Veio a classificação do jeito que veio. Veio esse sorteio. Esse grupo aí veio. É, virou, velho. Por que do jeito que veio? Do jeito que foi uma classificação legal do Botafogo. Em vários momentos arriscou nem classificar. Ah, tá. E o sorteio foi de novo mundo ideal dentro do que era possível. E olha que o cenário percentual... E com o gatito evitando o gol dos pênaltis na última bola. O Botafogo deu uma sorte porque era o único brasileiro que poderia cair em chave de outro brasileiro por causa do que tá vindo da pré-libertadores. E caiu num grupo assim... Não é fácil o grupo deles, tem LDU. Todos os times aí já tem alguma rodagem. Mas poderia, por exemplo, ter caído no nosso grupo. Ter caído no do Flamengo. Ia ser um grupo... Qualquer grupo que o Botafogo caísse ali, tirando o do Flamengo, seria o grupo da morte. Ainda tinha isso. É, Vessi, grupo é Flamengo, Bolívar, Bel... É o quê? Milionários e Palestino. Bolívar em primeiro, Flamengo em... Não, mentira. Flamengo em primeiro e... Tu aí tu dá a corda, velho. Aí o cara pega a porra desse corte aí. Pronto. É o Flamengo em primeiro e Bolívar. É o grupo falso. Você é o Flamengo. É, eu acho que é o Flamengo em primeiro e a Atitude em segundo. Você também? Tá. É, formiga... E aqui a gente vê como a gente é a inclusão social. Nos nossos milionários nem classifica. Aqui é porra. Vai. Grupo F, formiga, Palmeiras e Independente Del Valle, São Lourenço ou Liverpool. Rapaz, eu quero muito crer no Independente Del Valle. Uma briga, acho que vai ficar clara ali entre São Lourenço e Independente Del Valle, mas eu acho que vai de Palmeiras e Del Valle. Palmeiras e Del Valle. Ah, o milionário também tem a Atitude, a produção em forma. É, mas é Bogotá, né? Eu não sei se lembrar. 2.600. É suave, abafa metade só. 2.600 é bastante. É, quem tu falou, formiga, Palmeiras e Del Valle? Isso. Tá, você, Douglas? Palmeiras e São Lourenço. Palmeiras e São Lourenço. E você, Véz? Palmeiras e... Cara, acho que Palmeiras e Del Valle. Então fica ali Palmeiras e Del Valle. Sorno, você ainda tá lá, né? Sorno. Ninguém aposta no livro, por exemplo, com o Salah e tudo mais, né? Sorno. Capitão da equipe, inclusive. Ô, Douglas, Penharol, Atlético Mineiro, Rosário Central e Caracas. Atlético Mineiro e Rosário. Atlético Mineiro e Rosário. Você, Véz? Acompanho. Você, Morf? Rapaz... Tá chonado no Penharol, não sei de onde tirou isso. Não, não, é Rosário e Atlético. Atlético e Rosário. Mas assim, o Atlético é bom começar a jogar também, que a gente tá projetando, assim, uma parada que pode vir, né? Ah. É, fazer o Paulinho e o Hulk jogarem, é isso que só... O Filião precisa, né? É, River Plate, Libertar, Deportivo Tátira e Nacional. Formigar no Grupo H, quem passa? River e Nacional. River e Nacional. Você, ou... É desse jeito aí. Eu vi o jogo do Nacional e Always Ready. Always Ready. Eu tinha investimentos nesse jogo. A partida do Nacional foi uma coisa bizarra. É, é desse jeitinho que tá aí mesmo. River e Libertar. E Nacional em último. Não, é dos outros não tanto faz. Não, ele não vai ficar atrás do Tátira, eu acho, mas... Eu fico com o verso, então ele falou tão convicto que eu vou... É, time do Nacional, brincadeira. Perfeito. Então, River e Libertar são os classificados do Grupo H. Então, todos os brasileiros passam aqui pra vocês. O único brasileiro que vocês colocaram passando em segundo foi o Grêmio. Muito bem. Então tá, tá definido. Aí depois a gente vê o que faz. Não vai falar contra tudo? Não vou falar. É o quê? Contra o eixo? É, exatamente. Na passada a gente teve uma... É, eu tô dizendo que o Galo nessa hora tá no eixo. Olha lá, o Galo foi primeiro... Não, o Galo não tá no eixo. O VES ele viaja nessa. O eixo é Rio-São Paulo, Vitor Sérgio. Não existe isso aí. Aceita isso. Depende. Não, não depende. Depende de onde é. Depende de onde é. Se você estiver no Nordeste, o eixo passou de Ilhéus. O eixo é tudo o eixo. É só Rio-São Paulo. É, o eixo e o São Paulo sempre será. É, muito bem. Então, esses são os classificados. Todos os primeiros e segundos de cada grupo aqui no nosso desenho, né? Porque a gente... Bom sorteio. ...possicionou os bonitinhos. A gente colocou passando, então, o Fluminense e o Serro no Grupo A, o São Paulo e o Tadieres no Grupo B, Estudiantes e Grêmio no Grupo C, no Grupo D, Botafogo e LDU. Pintou um anúncio de pintar barba. Acho que eu vou fazer o que eu vou. No Grupo E, Flamengo e Bolívar. Do nada. No Grupo F, vocês são aleatórios no nível. Não, agora eu vou desílio e Conga também. Palmeiras e Independente de Ovali. Esse é nosso. Esse é nosso. Grupo G, Atlético Mineiro e Rosário Central. Bom, é assim. Então, assim, numa dessa, você poderia ter alguns jogos embaçados ali já na segunda fase, ali nas oitavos, né? Porque, pô, sei lá, tipo, Fluminense e Grêmio, Agente e Grêmio, São Paulo e Del Valle, Estudiantes e Rosário Central, Botafogo e Serro, São Paulo e LDU, enfim. Dá pra ter uns jogos legais aí, né? Se confirmar isso, obviamente, aí são palpites, né? Mas eu acompanho. Acho que é por aí mesmo. Não muda muito. Acho que a gente, talvez, olhe o Atlético Mineiro. Não sei como que tá o Penharol, né? Mas o Penharol é chatinho. A gente sabe muito bem, apesar de ter ganho os dois jogos daquele ano que foi a treta. Mas, tipo, não sei o Atlético Mineiro, como que vai ser lá, né? Do jeito que tá jogando. Mas, concordo, acompanho os delatores aí, beleza? Deixa seu comentário aí, seu like, sua opinião também é muito importante. Tamo junto.